Começa agora Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Na página de vídeo do Folha Vitória, também no YouTube da Rede Vitória. Hoje nós vamos bater um papo com uma colega minha de trabalho, porque afinal é também professora. Mas depois de aposentada e mesmo assim ainda trabalhando um pouco como professora, resolveu se aventurar no cinema. Mas o cinema não é o nosso papo central aqui. O nosso papo central é a literatura, já que nós estamos trabalhando com vitrine literária e com um livro que está aqui em minhas mãos. Cujo título, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, vocês que podem nos ver, eu não estou mostrando a capa. Mas esse livro é o primeiro romance escrito por essa escritora. Um romance bem interessante, ambientado em São Paulo, ambientado em Vitória. Um romance que tem uma pegada histórica muito interessante. Mas o mais interessante do livro é justamente a ruptura com o preconceito com a palavra. Aqui está o título, o título do romance é Puta Tem Família. E a pessoa que está aqui responsável por esse romance é a conhecidíssima professora Thais Helena, que foi minha colega, trabalhamos juntos, eu tive o privilégio de trabalhar junto com ela. Thais é uma professora que escreveu um livro clássico para o vestibular, que é um livro sobre a história do Espírito Santo, embora Thais não seja capixaba. Thais é paulista ou paulistana? Grigio, boa tarde. Então você que começa, agora é com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia ou boa noite, de acordo com o que forem nos ver. Sou paulistana, mas tenho orgulho de ter recebido o título de cidadã capixaba na Assembleia Legislativa há muitos anos atrás, pelo trabalho que faço aqui no Espírito Santo. Sim, um trabalho muito interessante. Você trabalhou com o pré-vestibular, trabalhou com o ensino médio, escreveu a história do Espírito Santo, que é um livro clássico, né? É um livro que é reeditado sempre e ele serve muito para o vestibular. Exatamente. Ele tem dez anos, ele está na décima edição. Então, se a gente colocar aí que nove mil pessoas compraram este livro, multiplicando, que cada um lê, entrega mais três pessoas. Dei palestras pelo Estado inteiro de história do Espírito Santo. Adoro, adoro estudar a cultura capixaba, sou capixaba sim. É, mas o nosso papo é literário, não é um papo, embora o seu livro tenha muito de história. Muito. Nós vamos começar pelo seguinte, eu já entrevistei historiadores aqui, que são poetas como Fernanda Chiamé, por exemplo. Chiamé é maravilhoso. Se conectar com a literatura. E ao escrever um texto literário, porque O Puta Tem Família é um texto literário, é um romance, até onde vai a historiadora Thaís Helena Leite? Até onde vai nesse livro? Então, toda a base do livro, para começá-lo, primeiro foi aquela grande conversa consigo mesma, para poder fazer uma autoficção. Uma autoficção não é fácil, você está se mostrando. Não é todo dia que uma pessoa descobre que tem uma irmã prostituta. E isso era uma coisa que eu gostaria de falar. E não dá para deixar de fora a historiadora. Então, quando eu fui ambientar as personagens, elas morando, uma família de mulheres na Praia do Suá, eu pesquisei muito a Praia do Suá. Eu pesquisei até quando teve bonde, qual era o trajeto dele para fazer a cena das crianças, que tipo de carros tinha naquela época, como era aquele baixil, a coisa de mangue que tinha na região. Entrevistei pessoas. Então, tem muito da historiadora. Ao mesmo tempo, tem muito da historiadora, porque é toda no período do regime militar. Então, sendo no regime militar, eu trouxe toda aquela formação que eu tive de aula, dentro da história, para poder trabalhar como professora. E, ao mesmo tempo, trazendo a minha própria experiência de ser uma criança no regime militar, como fomos. Então, as cenas de televisão, as propagandas eram coisas, as novelas que começavam, quando a TV era um meio de comunicação diferente de hoje, que não é o principal meio de comunicação para os jovens. Então, a história está ali dentro, bastante. É, você ambienta, o texto ele fala da Praia do Suá, e ele fala também de São Paulo, que você tem uma personagem chamada Helena, que é um nome, já é um nome representativo, né? Se a gente for ver historicamente, que ele tem uma base histórica muito importante, Helena, né? E essa Helena é você. É interessante que você trouxe uma coisa que não é comum. Você, às vezes, usa Helena na terceira pessoa do singular, às vezes você usa o eu, que é a primeira pessoa, e às vezes você usa Helena eu. Uma construção que não é comum em literatura. O Helena eu. Então, eu, acima de tudo, eu sou uma grande leitora. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ler. E aí tem alguns autores que sempre me chamaram muito a atenção pelo seu texto corrido, pela sua vanguarda em trabalhar uma transição narrativa. Então, enquanto Helena é criança, ela é uma terceira pessoa. Quando Helena fica adulta, ela vai assumindo essa narrativa, ela vai sendo a primeira pessoa, ela se torna Helena, até um determinado momento em que explode. Porque você, escritor, você sabe disso. Os personagens vivem com a gente. Sim. Há pouco tempo atrás, só um parênteses, eu estava fazendo a adaptação de um romance chamado Vestígios, de Sandra Abrano, que é sobre os agentes secretos do SNI da época do regime militar. Eu andava pelo quintal, eu andava rodeada de homens. Aquilo, eu tive que parar aquela adaptação, porque os personagens adquiriram tamanha vivacidade, que eles estavam no meu cotidiano, eles estavam no meu quintal, no meu jardim. Eu tive que parar. Então, no Puta Tem Família, existe um momento que eu fui obrigada pela literatura a assumir que a Helena era eu. Então, spoiler para você que está me assistindo. Sem problemas. Já fica sabendo. Eu não posso dar spoiler, mas você pode. Que eu acabei assumindo a personagem no decorrer. Você situa, é interessante isso no seu livro, isso me chamou a atenção. Você situa o cenário na época do regime militar, mas você não dá muita importância a ele. Você não mostra os horrores da ditadura, você não mostra os desmandos dos militares. E quando você vai falar dos estudantes, por exemplo, que a Helena se torna uma estudante, mas já fora do regime militar. Quando ela é estudante, ela já é fora do regime militar. Você não mostra o que aconteceu com ela, quais as consequências daquela opressão nela. Porque Helena me parece muito mais preocupada com a irmã. Muito mais preocupada com a Aurora. Porque você coloca os nomes ali de uma forma muito representativa. Para mim, eu que sou leitor, eu tive uma compreensão. Mas eu gostaria de saber de você, Aurora, Helena, Tidinho, essas figuras, esses nomes, eles não são aleatórios. Eles são propositais. A ideia de Aurora, a Aurora inclusive era o título, não é isso? É, é. Vamos conversar um pouco sobre isso. Sobre o título. Isso. Por que que, primeiro, como é que você me falou, era Procurando Aurora, né? Procurando Aurora. Um belíssimo título. Como é que ele sai para Puta Tem Família? Então, eu ia colocar Procurando Aurora, Procurando Aurora. Aí eu me lembrei de um Natal em que estava com minha irmã, Gabriela Leite. Que está aí no texto. Que está no texto. Que ela tem o codinome Aurora, mas que não é seu nome de nascimento. E ela me disse que uma das coisas que aumentavam muito o estigma era o preconceito com a palavra. Que as pessoas tinham um grande preconceito com a palavra puta. E se ela era uma prostituta, e a filha dela era o quê? Sim. Só que a filha dela, minha sobrinha, é uma pastora da igreja evangélica. Como é que ela pode ser? Aquele grande palavrão. Sim. Sendo uma grande pastora de ovelhas, pastora de pessoas. Então, a Gabi me fez pensar nisso. Que se a gente não assume as palavras, o preconceito delas, sabe? O preconceito. Por exemplo, eu tive uma pessoa que no Facebook passou um mês, não leu o livro e discutiu o livro comigo. Ficou discutindo, discutindo por causa do título. Sem ter lido. Sem ter lido. Ou seja, autoridade zero. É. Nem autoridade de leitor ele tem, né? Não, não. É porque ele não ia ler um livro sobre prostituta. Então, eu falei, se você ler o livro, você vai ver que não tem nada sobre prostituição nesse livro. Não é um livro erótico. Não é um livro. Não é um livro pornográfico. Não. Não é. É um livro familiar. É um livro familiar. É um livro familiar. De mulheres e suas casas. Tanto que você vê que até as questões do regime militar, os quais eu, como uma pessoa que mais de 30 anos dei aula de história, poderia abordá-los até com bastante naturalidade. E com propriedade, né? E com propriedade legítima, mas não fiz. Até porque fui aluna da PUC em São Paulo, estava dentro da PUC quando houve a invasão da PUC e fizemos todo um movimento para que se fosse respeitado o espaço dos estudantes. Mas eu deixei toda essa questão de enfrentamento e de conflito com o regime militar para o meu segundo romance. É uma continuação desse, não? Nada tem a ver? Ele não tem a ver e tem a ver... Tem personagens dele? Tem personagens. A Helena está no outro. Helena já amadurecida e já certamente envolvida socialmente, né? Isso. Porque a Helena é uma figura... O que mais me chamou a atenção... Primeiro que você não respondeu a minha pergunta sobre a Aurora e a Helena. Mas você vai responder. Mas o que mais me chamou a atenção foi a falsa fragilidade dela. Ela tem uma aparente fragilidade. Ela desafia a mãe. Isso. Ela desafia a lei. Porque a figura paterna é secundária. A lei na casa é a mãe. Exato. A mãe que não sorri, né? A mãe que tem a chave. A mãe que tem a chave. A mãe que tem a chave da casa. E ela desafia essa lei. Quer dizer, não é tão frágil assim. Mas por que Helena e por que Aurora? É só uma questão histórica mesmo, familiar? Ou a ideia de Aurora mesmo de despertar e Helena, aquela base do conhecimento ocidental? É, eu fui por aí. Eu fui na simbologia das palavras porque, afinal de contas, eu estava me arvorando, estou me arvorando na literatura. Eu não podia ser muito ingênua nessa questão da nomeação dos personagens. Eu achei que eles seriam interessantes se tivessem também uma carga de significado. Houve uma coisa no texto que não me agradou. Eu gostei do romance, gostei da história, gostei da surpresa, principalmente da surpresa do desfecho. É uma surpresa? É uma surpresa. Mas houve uma coisa que me pareceu assim, poxa, por que que Thaís está fazendo isso? Em alguns momentos, você tenta explicar para o leitor o que você está falando. Você fala, por exemplo, de Bob Dylan, aí você tem uma nota de pé de página explicando quem é Bob Dylan. Para quê? Essa é a pergunta. Você, às vezes, fala, você cita um disco, você cita um livro, e na nota de pé de página, você vai explicar para o leitor aquilo que você disse. Você acha que o seu leitor não sabe? É um... É um vício? É um cacoete? É um cacoete? Eu acho que é um vício de professor. É terrível o vício. Eu também sou professor e eu não faço isso. Mas, na história, era uma coisa tão comum em sala de aula, Grijó, que, sabe, que você está ali, você faz uma explicação para um aluno e para uma turma, aí a pessoa manifesta uma interrogação no rosto, você, por que isso? Você já faz a nota de rodapé. Sim, sim, sim. Então, eu acredito que é até um vício da historiadora. Eu li. Da raiva, né? Eu falei, eu li e falei assim, cara, é a única coisa que está te estuando. Falei, a não ser que Thaís tenha uma preocupação com o tipo de leitor que ela tem. Aí vem uma outra pergunta. Ao escrever, eu faço essa pergunta para todo mundo, para todo mundo que vem aqui. Ao escrever, você pensa no leitor? Você cria uma cena? Você olha para ela e pensa, será que o leitor vai entender? Ou, como o leitor vai entender? Você se preocupa com ele? Nossa, Grijó, é tão difícil não se preocupar com o leitor, né? E, na verdade, dentro do livro, a cada capítulo, a cada cena, quando você fecha uma cena, você fica pensando nas variedades de leitores que vamos ter. Eu acho que, nesse ponto, mais uma vez, é o vício da sala de aula, né? Porque a gente lida com o diverso de uma forma que poucas profissões fazem. Todas as pessoas passam pela nossa mão. De classes sociais, de religião, de opções sexuais, de gênero. Então, é sempre aquela expectativa. Quem estará lendo? Eu penso, sim, no leitor. Mas eu penso nesse leitor múltiplo, nessa variedade. Mas, ao pensar nesse leitor, isso influencia na caracterização de um personagem, ou na descrição de uma cena, ou na abordagem de um tema? Ou seja, não vou abordar isso aqui porque o meu potencial leitor não vai acompanhar. Você tem esse tipo de visão? Não, não, isso não. Eu não penso que não vai acompanhar. Porque eu acho que a literatura, do mesmo jeito que ela abriu muitas portas para mim, enquanto pessoa, que fui uma criança que ficava... Fica à vontade. Fica à vontade. Que ficava dentro de biblioteca. Minha grande diversão era ler. Era ler, ler, ler. Sabe? Chegar a bibliotecária, chegar para mim e falar assim... Nossa, Thaís, você leu tudo que tem no Machado de Assis. Helena está aí, né? A Heleninha está aí. A Helena está aí. É interessante, o pai é isso. Eu não quero trazer mais emotividade do que a gente está tendo. E agradeço a você por essa honestidade. Mas o pai de Helena era esse leitor também? Era. Que gostava de apresentar? Ele era um leitor com o Tomás, mas eu vivi muito... A Helena viveu muito pouco com ele, né? Porque a mãe achava que a mãe do texto achava que mulher não tinha que trabalhar. Isso. E mulher não tinha nem que ler. Mulher tinha que ter afazeres domésticos, né? Exato. 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 Então, tem um núcleo dentro da minha família que lia muito. Eu tenho uma prima que fez letras e que frequentava demais a minha casa e me dava todos os poemas que ela fez, que ela escreveu para me ler. Muito pequena para ser uma comentarista. Tadinha de mim. Ela percebeu algo que ninguém tinha percebido, né? E a minha irmã lia muito, o meu pai lia muito, né? Só que, como eu te disse, convivi muito pouco com o meu pai. Só com o... Como é que fala? Não é o fantasma do meu pai, com as histórias do meu pai que a família contava. Muito com a minha madrinha. Então, haviam muitas pessoas que liam, porque vem de uma raiz, de uma família de tradição, família e propriedade, quatrocentões paulistanos, em que as mulheres tinham que saber tocar piano e saber ler. Não precisava estudar, né? Mas tinham que ser boas mulheres, boas esposas e boas acompanhantes para os seus maridos. E, por outro lado, a família de minha mãe, que era uma família toda de roça. A grande maioria analfabeta, que nas nossas festas de Natal, na família de minha mãe, era todo mundo sentado no chão, comendo com a mão. Então, era uma contradição de realidades e de mundos muito forte, muito... E eu agradeço intensamente ter tido o convívio com formas de vida tão diferentes, porque elas me fizeram aprender a respeitar bastante os universos que a gente tem diferentes, né? Você coloca no livro a personagem central... É bom lembrar que a personagem central não é prostituta. É. Você coloca a personagem central como uma figura muito forte, uma figura de uma honestidade muito grande e de uma beleza. Interessante que você não descreve... Você não descreve fisicamente as personagens. Nenhuma delas. Por quê? Nenhuma delas. Isso foi intencional. É por quê? Se você puder falar. Não, não. Espero que sim. É porque eu gostaria, como quero ainda, que o leitor descubra as pessoas, porque a gente está num momento da nossa realidade, principalmente brasileira, e no mundo também, de respeitar as pessoas mais pelos que elas são, do que por suas aparências, ou por suas opções, ou por suas religiões, né? Então, conhecer as personagens sem saber como são, se usa óculos, se não usa, se o cabelo é encaracolado, se é crespo, se é branca, se é negra, independe, né? Certo. É porque há uma cena... A única cena que traz o elemento sexual no livro é uma cena em que o pai, depois de Helena vai atrás dele, o pai a leva para jantar, etc., e há um momento que o pai sai e um cara se aproxima. O cara se aproxima, vê que Helena é menina bonita, se aproxima, né? E o pai pega Helena e vai embora protegendo-a. Você, você tem um romance cujo título sugere sexo e você não fala de sexo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso é um spoiler. É, um spoiler grande. Brabo, mas é interessante, e eu espero que o leitor entenda isso, é interessante, porque a não abordagem, ela é difícil também. Não é só você usar as palavras, é difícil você também não usá-las. É preciso saber como não usar as palavras num texto que merece que você use. Entendeu? Tem essa coisa, é um jogo. É um jogo. Por isso que eu te falei que eu não me preocupo com o leitor no aspecto de se ele vai alcançar ou não vai alcançar. Porque, como eu disse, quando eu, enquanto leitora, estou mergulhando nos livros, eu quero essas surpresas. Eu quero que o autor me surpreenda com um estilo que eu não conheça, em que eu seja, em que me dê uma, um comichão interno, né, de curiosidade. Então, é essa uma tentativa que eu tenho no livro. Ótimo. Você, depois de largar a sala de aula, você adentrou o mundo do cinema, que bebe muito na fonte da literatura. Você fez curtas, certo? Sim. Certo? Curtas sobre o Espírito Santo, inclusive? Sim. Mas, pretende transformar isso aí num filme? Menino, eu escrevi um roteiro de um longa, que ainda não foi rodado, chamado Otília ou Gabi. Otília ou Gabi? Otília ou Gabi. Que ele já ganhou, graças a Deus, felizmente. Graças a você também. Graças ao seu talento também. Ele ganhou o prêmio, esse ano, no Rio de Janeiro, no Festival Visões Lab, no Festival de Cinema, sobre roteiros. Então, era só, estavam concorrendo argumentos que iriam desembocar, né, em roteiros. E o Otília ou Gabi ganhou, foi uma grande felicidade para mim. Otília é o nome da minha bisavó. Da tua bisavó? Bisavó. Otília Grijó. Olha. Otília Goulart Grijó. São nomes que hoje não estão... Não se vê em Otílias, né? Eu tive uma aluna há uns 10 anos, eu acho, talvez menos, chamada Otília. E aí eu me lembro que eu virei para ela e falei assim, mas esse seu nome Otília deve ser por causa de algum avó, alguma bisavó por causa de minha avó. Porque é um nome que não é comum em meninas, né? Em mulheres de nem de 50 anos. Não vê uma Otília. É, para a gente finalizar, porque nós estamos acabando, nosso tempo está acabando. Oh, que perigo. Não, mas a gente vai... Você está convidada a voltar. O próximo romance seu, já está... Você está elaborando ou já está pronto? Ele está pronto, mas agora eu vou captar recursos para poder fazê-lo, né? Chama-se Laís Contrema. Laís Contrema. É. E ele é a história de mulher, porque é uma temática a qual eu me debruço bastante a abordar as questões das mulheres, a questão feminina, dos relacionamentos, familiares, das suas interrogações, né? Eu acho que o momento, ele requer isso. É, o seu livro não é um livro feminista, de forma alguma. Não. Ele é um livro feminino, mas não feminista. Exato. E é feminino no melhor, melhor, no melhor jeito de falar isso aí, né? Ele não é, ele não é... Ele é um livro sobre o que é ser mulher, o tempo passando e a figura feminina se mantendo ali forte, decidida. Você está de parabéns. Ai, obrigada. Seu primeiro romance foi muito bem, muito bem estreado. Ai, obrigada. Legal, legal. Fico muito emocionada. Tá isso, querida. Nosso tempo acabou. Olha, foi um ótimo... Rever você foi ótimo e conversar também. Já convido você para você voltar. Quando você lançar o seu próximo romance, já está convidadíssima a reaparecer aqui no Vitrino Literário. Tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer uma... À vontade. ...pequena observação. Aqui para você que está me vendo, lançamos esse mês o Portal do Patrimônio Capixaba com mais de 2 mil materiais sobre o Espírito Santo, onde temos imagens, vídeos, temos textos legítimos acadêmicos sobre patrimônio material, imaterial, sítios históricos e manifestações culturais do Estado. Qual é o link? Ah, sim. É patrimôniocapixaba.com. Entra lá. Querida, muito obrigado. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo com Thaís Helena Leite. Para nós, Thaís Helena, professora para gerações de Vitória. Foi um bate-papo ótimo. Muito obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta com Vitrine Literária com Francisco Grijó e um novo convidado. Valeu, gente. Obrigado. Você ouveu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.